Nem precisou perder, bastou um empate pra parte da torcida, parte da mídia, começar a criticar os métodos do técnico Dorival aí, em poupar jogadores. Enquanto tava ganhando, o técnico era o cara, time reserva? Melhor que muitos times da Série A, eles diziam. É nítido que ficou meio que estabelecido, né, desde o jogo contra o Santos lá na Vila Belmiro, ficou estabelecido que existem dois times no Flamengo, um pra jogar as Copas, e o outro pra jogar o Brasileiro. E o time dois, né, digamos assim, que joga o Brasileiro, vem fazendo muito bem o seu trabalho. Com a participação do time predominantemente reserva, a gente tava aí a seis jogos sem perder e sem empatar, né, foram seis jogos com vitória, com 20 gols feitos e apenas três gols sofridos. E essa sequência de vitórias, ela só foi interrompida com o gol contra do Rodinei em favor do Corinthians, porque antes disso ainda teve a vitória lá na Vila Belmiro, né, 2x1 com o Santos, com o time reserva. A gente pode até não concordar com esse método aí de poupar jogadores. Eu, particularmente, não gosto, né, mas a gente não pode dizer que o método é bom quando ganha e ruim porque empatou. É o método que se tem estabelecido hoje no Flamengo. O Dorival, quando chega no Flamengo, ele encontra um cenário de ano perdido, né, terra arrasada, um clima de muita insatisfação. O Dorival chega aqui e faz os seus primeiros quatro jogos com o time titular, né, foi o Inter, Cuiabá, Atlético Mineiro e o América, né, a gente perde pro Inter, perde pro Galo. E aí, quando começam os jogos de mata-mata, a divisão de dois times, ela se desenha. O time predominantemente titular jogando as Copas e o predominantemente reserva jogando o Brasileiro. A gente precisa entender que o adversário, ele também tem seus méritos, né, empate fora de casa contra o líder do campeonato, jogando com o time reserva. É pra comemorar de pé. Óbvio, né, que fica aquela sensação de que dava pra ter ganhado se joga com o time titular, ou se o Dorival fizesse as substituições um pouquinho antes. Mas aí, se você for parar pra pensar também, o Flamengo foi melhor em campo no primeiro tempo. O único gol do Flamengo sai no primeiro tempo. No segundo tempo, o que a gente viu é um adversário que tava perdendo, que reagiu e fez outro jogo. Sufocou o Flamengo até o apito final. A verdade é que se o Paulo Souza não tivesse deixado a conta tão alta pra gente pagar, esse empate certamente estaria sendo comemorado como vitória. Bom, destaque pro nosso goleiro Santos, que fez muitas defesas seguras. Se não fosse por ele, talvez a derrota poderia ter vindo. Em contrapartida, Flamengo com o velho problema de perder gols. Se não fosse por isso, talvez a vitória do Mengão também tivesse acontecido. Bom, o caminho continua aberto. Não tem vencedor ainda. Muito cedo pra estabelecer um vencedor, né? Basta lembrar do R$ 2009. Saudações, rubro-negras, meus amigos. Deixa seu like aí pra ajudar o canal. E me segue lá no Instagram, Renatinha do Mengão, que lá a gente se fala todos os santos dias. Saudações, rubro-negras. Até quarta-feira a gente vai viajar pra São Paulo. O ingresso já tá comprado. Vamos lá ver a vitória do Mengão com São Paulo, sim, quarta-feira. Tamo junto.